E aí minha galera linda, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Nesinho Andrade e esse é mais um vídeo rolando aqui no nosso canal. E você que tá chegando agora, que é super noviu aí no canal, ainda não é inscrito, já não perca tempo, já se inscreva no canal, já chega aí arrochando no like, beleza? Deixa aquele like super poderoso e abençoado pra nós aí, só pra fortalecer o canal, tá certo? E é isso aí, hoje eu vou mostrar mais um vlogzinho pra vocês, vou tá indo até o Couto, né, buscar minha irmã, e vou tá mostrando o percurso aí pra vocês, vou passar no post de gasolina ainda e tal, e aí vou dar seguimento no vídeo, quando estiver lá no caminho, a gente segue junto, tá bom? Vem comigo, vamos pro vídeo. Olha o galera, chegando aqui na rua São Jorge, Passando por aqui, vou passar ali no RPG ali, só fazer uma calibragem, o espaço nobre tá pendendo aqui pro lado, aí dá uma calibrada aqui pra deixar tudo padrão. Ah, eu amo que igual! Pessoal, agora começa a ir para a praia Começa a congestionar Os vendedores ambulantes também O que está acontecendo aí? Aqui tem uma fábrica de gelo Aqui do meu lado esquerdo Aí o pessoal vem comprar gelo nessa hora Vai vender coco na praia E outras paradas a mais aí também E aqui Parar aqui para dar uma calibrada Pronto pessoal, para aqui e já volto com vocês aí Pronto pessoal, já deu um tanto de braga legal aqui Agora vou retornar aqui para pegar as estradonas de terra É isso aí, agora parti o fogo O cara quer botar na de soja mesmo Para ultrapassar o vendedor ambulante Bem na curva Vixe, é uma ocorrência aqui ó O ambulante já virou a carroça A carroça do ambulante já virou ali ó Ah, dá uma por causa da reciclagem Acabou caindo tudo na calçada ali A mercadoria do homem O senhor vai botar na de soja mesmo? O senhor vai botar na de soja mesmo? Hoje é domingo a gente tem que ficar esperto, tá muito atento O pessoal tá tudo bebendo hoje Tá dez de sexta-feira à noite bebendo Tá todo mundo doido aí no trânsito aí Doido pra causar um BO Aí tem que ficar na tranquilidade, ficar na miúda aqui Pra não se envolver em nada Ô João Bom, é isso aí, descendo, subi a serra, Inhéus Boerarema Esse é o bairro Nossa Senhora da Vitória A galera que tá fora aí Muitas parcerias que tá fora aí De Inhéus, tá lá no São Paulo, Espírito Santo Tão vendo aí a terrinha e o bairro aqui, Nossa Senhora da Vitória Também é pipoco E Lombada que não fala Minha vida é minha fruta preferida Meu pedaço de cerco Minha vida é minha fruta preferida Meu pedaço de cerco Muitas vezes que eu tô falando Tem que ficar atento Você viu que eu tô passando O cara tá saindo Que vem me jogando pra esquerda Aqui a ponte só passa um carro, ó Já teve algumas ocorrências aqui Outro dia eu passei Tinha um carro cair dentro dessa vala aí, ó O pessoal que vem nessa curva aqui Vem metendo marcha Chega ali embaixo Aí se confronta Se perde tudo Acaba caindo dentro da valetona ali, ó Que é um corvozinho Que vai desaguar aqui no manco O dia eu passei Tinha um carrinho ali De uma roda rodando Ventilando E a pista aqui tá toda sinalizada Botaram as lombadas, pintaram tudo, ó Tá top no momento Um abraço aí a toda a minha galera Tá aí sempre assistindo os vídeos Deixando um like pra nós Os parceiros lá Ricardo lá de Mossoró Meu brother Ricardo Aquele abraço Cícero Maresia Sempre postando aí Só a vida no campo Calu da Bahia Aproximando aqui do condomínio Sol e Mar, né Fiz um vídeo aí Fiz um vídeo aí outro dia também Passando lá no condomínio Sol e Mar Isso aqui é a minha esquerda É, quero ter uma arrumada legal Aqui pra mim pintaram As fichas que não tinha marcação nenhuma nessa pista Você passa aqui à noite Você não sabe nem qual é a mão Nem contra a mão Agora tem até uma zebrinha aqui, ó Olha o condomínio Sol e Mar E aqui, pessoal, acabou a mordomia Acabou a mordomia aqui Agora começa só o poeirão, hein O poeirão e o bate-bate A espaçonave tá daquele jeito Só do bate-bate Alô, Moraes Hoje é dia de Botacaetano Na Marginal Pinheiro, Moraes Um abraço pro amigo Moraes Moraes de São Paulo Ele é o prefeito de Moeiro Pernambuco Ele toma conta lá de Limoeiro Lá é Moraes Aí quando o Moraes sai lá de Limoeiro Ele deixa limão com mel A banda de forró lá Tomando conta de Limoeiro Até ele voltar de férias Valeu, Moraes Aquele abraço Agora eu gosto de andar nessas estradas aqui Você vê que tá tão calor O sol tão quente E os matos na lateral Fica tudo queimado Além da poeirão que bate O sol também deixa os matos ressecados Aqui não Aqui fica cara o fogo mesmo Olha aí a poeirão Vai embora Vai embora Vai embora Hoje eu tô só no bregão Hoje eu tô bebendo Chorendo de banho Timo só Lourivancosta A frequência hoje é só Lourivancosta aqui É o nó do palante E os patacão Não faz uma panela Para a hora De chorar Não vale a pena Sofrer porque não se ama Ela não presta Essa mulher não vale nada Ela não faz passada Passa De nada O que passou Não tem mais volta Acabou Quero conser O atras E agora O novo amor Pegue o amor Está solada aqui Gente Olha Ela não faz É nada Olha, bicho, Maria, vou deixar até os vidros aqui, porque é ver o espacionagem aqui, as gêmeas, né? Não sei se passou no outro, se descontrou no mesmo. Ficou o tempo. Ficou o tempo. Aqui na frente agora tem mais de 50 centavos de asfalto aqui, ó. Começar aqui agora. Depositar aqui, 50 centavos de asfalto. Pronto, começou. Lembrar, não vou mais brigar, por esse amor infante. Chegando um pouco. Não vou mais chorar, cansei de ficar, nesta corretão. Vou sair pra rua, hoje eu vou beber, e arranjar outra paixão. Eu quero esclarecer, e vou tirar você, do meu coração. Você magoou, só me machucou, te engançou em gratinão. Como é triste amar alguém, caramba ninguém. Só engana o coração. O sonho acabou. É que eles, meu amor, não passou de uma ilusão. É isso aí, pessoal. Tô chegando aqui agora, depois eu volto pra vocês aí pra dar uma louca. Vou levar pra lá. O que é que é o contrário? E é isso aí galera, já estou por aqui Nada programado Então já estava fazendo Um itinerário, tive que mudar o letreiro Da espaçonave Já estou aqui nas margens da BA001 Retornei lá do Coto Aí eu estou aqui agora Nas margens da BA001 Vim aqui na U para trazer a minha irmã Ela machucou a mão, aí vim aqui Para fazer uma averiguação Estou aqui aguardando Daqui a pouco está retornando O meu QTH de origem, beleza? A espaçonave ali atrás Ancorada Toda empoeirada, coitada E o solzão hoje está prometendo praia O sol está maravilhoso Hoje, olha só O céu está lindo, né? Olha aí, aqui em frente a ABB É isso aqui Fica aguardando por aqui Daqui a pouco ela vai liberando Ela ali, a gente está saindo fora também La, 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 la... La, la, la... Deixa a chuva cair, pra molhar a estrada Deixa o sol se abrir, pra iluminar o dia E seca a terra molhada São mensagens, são pedidos de um jovem esquecido O piaco sai fora, fiz igual a grilo O grilo ia tomar essa na bunda, porque eu não tinha a bunda De jeito que está tomando é brotacinho, duas de reis É? É Essa está queimando os lados aqui Tem de pirona aí, sabe? Tem, as vezes que dá mais é isso aí Fazer que nem os médicos do sul, né? De pirona Ele está sentindo o que? De pirona pra ela O lugar de sul só faz de pirona É só o que tem na rua que está de pirona pra dar E o soro, né? Que é o básico, né? É Hoje o pessoal vai cair nem pra praia hoje Vou passar por aqui, porque eu já fiz outro pedaço do negócio aí Tá fazendo o resto do quebra-mola, né? Tá pelo lado, agora faz de novo Tem um pedaço ali pra passar O cara demora pra passar Aí você não vai ontem O ônibus foi lá por baixo O ônibus da roça Tem um ônibus, um motorista que quase está de um reinado É só fazer esse quebra-mola aqui, ó Por causa da construção, né? Aí tem que esperar agora pra liberar Aqui liberou essa parte que está passando agora E aí, depois tem a outra parte pra liberar E aí É, o sonho do horror, viu? Sabe qual sabe tem o negociro lá? É Sabe qual sabe tem o negociro lá? É Sabe qual sabe tem o negociro lá? Olha aí, olha aí, está a correntagem de mestre agora, né? Ah, é? Viu o negócio pegar? Pesou, tá, sim, o bus? É duas coisas, viu? Só que não é todo dia, não, entendeu? Tomou duas, aí acho que essa semana agora ele toma mais duas, mas depois, se é de oito ou oito dias, não é assim. Essa aqui, perotação é forte. É. Olha, esse bom, que você estava essa semana? Só que só que pular pelo outro lado, né? Eu fiz estar um pouco do correio, na nossa aí. A lua veio até o outro. Eu pensei que tem que parar de fazer, mas com quem vier, não é só você. De jeito. Aí depois chegou o carro lá, um cara mais uma mulher, parou lá na Brasloa. Né, meu? Márcio? O tempo vai passando, começa a diminuir o trânsito aqui comigo, né? Aí daqui a pouco aqui fica a deserto. É a deserto. É, o homem está quebrado mesmo aí, o canabrava, né? É, canabrava. Quebrou desde cedo e não veio ninguém pra puxar, pra tirar. Assim, o homem do bus. O homem do bus, ele dizia quebrou duas vezes comigo. Ele dizia quebrou duas vezes o homem do bus, ele dizia quebrado, né? As peças até tudo, ele dizia quebrado ali, vai tirar gordura na praia, hein? É uma goidinha ali, ó. O tragaçado tem que estar crocante ali, rodando, hein? Fala. O tragaçado tem que estar crocante ali, pra ganhar o seu amor. Faço coisas absurdas, já me sem pensar direito, minha cabeça está confusa. Faço tempo de passar, cada vez que... Aí é, que passa o nome. É, são irmãos gêmeos. Três gêmeos. Acho que aquele ali que está no ponto, está cheia de poeira. O pessoal da... A gente que subiu lá hoje, tinha um rabinho ali, esse é vindo de cima aí. Ah, esse é da antena. Da antena, o que eu ouvi passar. Aquele ali não tem. Aquele da chapada já não tinha. É. Chegando na praça, na Senhora da Vitória. Apesar já fechou? Está fechando já. Está fechando. No meio-dia. Está fechando? Ah não, lá fechando já está aberto. Os teus olhos têm um brilho, que me ser dois e me fascina. Brilha feita em diamante, parece pedras cristalizadas. Toda vez que eu te vejo, não consigo controlar. Ansiedade à vontade, nunca de querer te amar. É paixão demais da conta, é loucura e aprenda linda. Estou ficando alucinado, tanto por essa menina. Para ganhar o seu amor, faço coisas absurdas. Já não sei pensar direito, minha cabeça está confusa. Posso ver porque passar, cada vez te quero mais. Você tá o cabelo curtinho? Não é! Bem curto mesmo! Não foi o que eu vou vir lá no baiado não, gordona, cabelinho curtinho. O que é que eu mandei a rodo? Fiquei sem dúvida, hein? Eu vou lá no baiado. Aí a galera tava reclamando, pede o movimento, né? É fogo de primeiro fundo do peixe, pedia, pedia, mas era mais movimento. E agora eu vou sacando por causa de roupa vela pra vender. Pronto, minha galera, já cheguei aqui em casa, né? Já estou no meu QTH de origem. Aí a espaçonave já está aqui ancorada, ó. A espaçonave já está aqui na sua DOCA 73. E é isso aí, foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês gostem aí desse tour, né? Rodando, fui até o ponto, depois voltei e fui levar minha irmã na UPA. E é isso aí, agora cheguei aqui, já está tudo tranquilo, graças a Deus. Agora suei um pouquinho, né? Olha só, calosão, o sol tá maravilhoso hoje, mas eu só quando vou na praia hoje, vai ver um pessoal chegar aí também, né? Aí não vai dar pra sair hoje. Talvez até, pode ser aqui mais tarde, no finalzinho da tarde. Mas eu vou ficar por aqui, com esse vídeo pra vocês, certo? E um abração pra todos. Olha aí minha planta como tá bonitona, deixa eu mostrar pra vocês. Olha, que beleza. Maravilha. E é isso aí, galera. Muito obrigado a todos pra assistir até o final do vídeo, tá? E deixar aquele like pra nós aí, beleza? Fique todo em paz, fico com Deus. E até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. E eu, fui!